O Centro de Convivência dos Idosos aqui no município de Rolim de Moura é um lugar onde os idosos frequentam diretamente. No ano 2018, houve várias festas, comemorações, enfim, toda quarta-feira iriam para lá, brincar, se divertir, fazer as nossas amizades, mas neste ano de 2019, os idosos voltarão a fazer, a realizar os seus eventos lá no Centro de Convivência, mas quem vai explicar para a gente melhor sobre esse assunto é a Sônia Aparecida, que é a coordenadora agora do Centro de Convivência dos Idosos aqui no município de Rolim de Moura. Sônia, o centro vai voltar a funcionar? Vai voltar a funcionar, a partir de maio, até o dia 6, nós queremos reabrir lá, tudo novo, vamos reformar, nós vamos pintar, nós queremos receber os nossos idosos, tudo bem chique, bem maravilhoso, é um prazer eles voltarem lá conosco, nós vamos continuar a atividade, vai ter academia, nós vamos voltar a fazer os baile nas terças-feiras, os almoços, café da manhã, então vai ser, vamos voltar com tudo. Então esse ano de 2019 tem vários projetos bacanas para os idosos? Muitos, 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 muitos projetos, mas vamos mudar, vamos mudar para melhor. Então é só aguardar, os idosos podem aguardar, porque a partir de maio volta com tudo? Isso, até o dia 6 nós estamos lá com tudo, mas a gente vai avisar, a gente vai, sabe, vai ser coisas novas mesmo, muitas coisas boas e eu tenho certeza que eles vão amar.